Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grisada, hoje foi lançado os desafios da semana 7 do passe de batalha dessa temporada 6 Então vou aqui dar algumas dicas simples para vocês de como resolver cada um dos desafios Lembrando que nessa semana, se você completar todos os desafios da semana 1 até essa semana aqui Você estará desbloqueando, né, a skin secreta dessa temporada Que é a skin aí dos desafios aí do grupo de caça, né manos? Então vamos lá, o primeiro deles é para você vasculhar 7 caixas de munição na mesma partida, tá? Você tem que abrir 7 caixas na mesma partida, é bem importante esse detalhe E estará mostrando para vocês aí as caixas de munição que estão espalhadas pelo mapa Lembrando que nem sempre elas podem estar aí, né? Às vezes elas estão, às vezes não estão assim como os baús Mas, né, é recomendável você cair em algum local que não seja muito movimentado Tipo, bosque gorduroso, dependendo do trajeto do seu ônibus O bosque tem muitas caixas de munição e o pessoal às vezes não cai muito por lá Então você pode resolver esse desafio de uma forma muito rápida, dependendo aí da sua sorte Outro desafio é para você causar dano de headshot a oponentes 500 de dano, não precisa ser na mesma partida e pode ser com qualquer arma E o terceiro desafio, o último para o pessoal que possui somente o passe livre É por estágios O estágio 1 é para você causar dano a oponentes na mesma partida 300 de dano, e pode ser com qualquer arma O segundo estágio é para você causar 400 de dano e o terceiro estágio 500 de dano Basicamente o desafio todo, né, você tem que fazer aí 1200 de dano no total Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles também possui estágios O estágio 1 é para você destruir árvores, 50 árvores Mas não precisa ser na mesma partida E o segundo estágio é para você destruir 25 rochas, 25 pedras, né Não precisa também ser na mesma partida E o terceiro e último estágio é para você destruir 10 carros aí espalhados pelo mapa Que também não precisa ser na mesma partida Outro desafio é para você saltar de paraquedas atravessando anéis flutuando 20 anéis flutuando Bom, eles ficam lá no céu do mapa flutuando Você passa por eles logo depois que você sai do ônibus de batalha Você consegue passar por 3, 4 de uma vez só em uma partida Se você seguir corretamente o caminho dos anéis Então digamos que esse desafio é bem fácil Mas é só questão de tempo Você tem que jogar pelo menos umas 4, 5 partidas Para estar passando aí entre esses 20 anéis flutuando, tá Tem da cor vermelha e tem também da cor azul os anéis aí no céu O penúltimo desafio dessa semana 7 também possui estágios O estágio 1 é para você consumir 5 maçãs Lembrando, mano, que as maçãs Elas já meio que ficam agrupadas de 5 em 5, tá ligado? Então eu estarei mostrando para vocês os locais do mapa que possuem essas maçãs As maçãs recuperam a sua vida Então se você está com 100 de vida, você não consegue consumir maçã Se você encontrar 5 maçãs aí bem pertinho Você pode fazer uma rampa, tomar um dano de queda de propósito E consumir as maçãs que vai contar nesse desafio O segundo estágio é para você se curar usando bandagens 50 de vida você tem que usar aí com as bandagens O terceiro estágio curar a sua vida com o Magic Kitty 100 de vida E o quarto e último estágio curar a sua vida com o Suco Slurp 50 de vida E o último desafio dessa semana é para você eliminar oponentes no parque agradável 3 oponentes Pode ser com qualquer arma, de qualquer maneira Basta você eliminar 3 oponentes Eu recomendo você cair direto do ônibus de batalha ali no parque Já que vai ter mais gente ali para você matar de uma vez só E fazer o desafio o mais rápido possível, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando, mano, se você gostou e foi útil para você Deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E se você acha que eu te ajudo resolvendo os desafios das semanas aí do passe de batalha, mano Você pode me ajudar muito também Lá na loja de itens do jogo tem a opção para você apoiar um criador Digitando minha pick tag BKS Vagabes Assim como está aí na tela Você vai me ajudar muito, mano Mas é sério, não custa nada e você vai retribuir de uma forma muito bacana aí ao meu trabalho, beleza? Enfim galera, mande esse vídeo para o seu amigo também Para ele ficar sabendo como que resolve os desafios da semana 7 Para ele estar adquirindo aí a skin secreta dessa temporada aí junto com você, beleza, manos? Então é isso, manos, valeu, falows, aquele abraço e eu fui! E aí